Isso, bom dia TV Paranatinga, Paranatinga News, bom dia a todos os telespectadores. Hoje é uma notícia muito boa para o município de Paranatinga, aonde se fala em IML. Depois de muita luta, em 2017 entramos com essa demanda no Estado, com essa demanda de autoria do vereador Labiga, aonde o finado saudoso Natal Silvério também tinha um sonho pelo IML e graças a Deus assumi em 2017, consegui vários parceiros no Estado, sendo eles deputado Max, um parceiro grande que fez a primeiro pontapé entre Paranatinga, Estado, Politec e IML para que faça virar realidade. Agradeço pelo apoio do Neif Cavalcante Neto, empresário do nosso município, que sempre teve perante essas situações difíceis que vinham acontecendo no nosso município. Era um sonho também do empresário Neif Cavalcante, aonde está virando realidade hoje no município. Agradeço ao ex-governador Petax, ao ex-diretor-geral da Politec, doutor Reginaldo. Agradeço ao governador atual, secretário da SESP, Alexandre Bustamonte. Agradeço ao diretor atual da Politec também, que é o Rubens Alcada. E agradeço a todos que tiveram a sua ação junto, me apoiando nesse projeto, para que hoje isso esteja acontecendo, virando essa realidade no município. Onde vinha acontecendo várias situações de muitos e muitos anos, vários transtornos de fatos que vinham acontecendo no município. E tínhamos que depender do IML de Mavera. Já chegou situações de passar mais de 17 horas o corpo ali no asfalto, trazendo mais sofrimento para a família, que ali já tinha perdido o seu ente querido, trazendo um transtorno grande para o município de Paranatinga. A população vinha passando por essa situação. Então, depois de várias e várias demandas, vários pedidos, várias lutas, uma semente que plantei 2017 e hoje estou colhendo, não só eu, mas sim, com o apoio de toda a Câmara, a população de Paranatinga está recebendo hoje essa notícia maravilhosa, que o IML de Paranatinga hoje está apto ao município de Paranatinga. Se acontecer um fato, amanhã ou hoje aí no município, o IML de Paranatinga já está apto a atender. Através dos dois médicos credenciados, que foi feito um contrato com o Estado, já está apto a atender no município. No último dia 24, eles estevem em Cuiabá, fazendo treinamento, acabando de se capacitar ainda mais para atender essa parte do médico legista do IML no nosso município. Hoje é a realidade, que hoje se encontra aqui no nosso município, que é o doutor Alex, que é ginecologista obstetra, e também agora legista do IML. Ao doutor Germando Pras, também, que é ortopedista e também hoje é perito na parte legista, na parte do IML do nosso município. Então, essa realidade chegou ao município. Esse é um presente para a população de Paranatinga. Essa é uma conquista não só do vereador Labiga, mas para o município de Paranatinga, para a população, porque é onde eu falo, Paranatinga tem tudo para desenvolver e crescer e virar o município que será futuramente o coração do estado do Mato Grosso, em saúde, educação, infraestrutura, logística, sendo o município com mais alta extensão de área territorial, podendo chegar a um milhão, um milhão e cem de hectare plantada. Isso tirando a parte da pecuária, que a pecuária hoje também, por mais que vai plantar um milhão e cem de hectare plantada, a pecuária ainda será uma das maiores do estado do Mato Grosso. Então, quero aqui deixar o meu forte abraço. abençoado por Deus, porque Deus na frente e nós seguindo os passos deles, a gente consegue vários e vários projetos para o município de Paranatinga.